A gente faz amor de macho dos lençóis 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 Vagueiro play, vagueiro play Vou botar a senha primeiro É nóis, é nóis Meu parceiro, Barret de Branco, nova vida Meu patrão forte, André Amaro Quando golforceiro Paredinha no chefe, Rogério Moreira estourado A minha praia é vaquejada A minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor Vou ver corrida, ligada O som rolando e a mulherada louca Mas no que se mexe Pra nós é coisa pouca Meu quarto de vinda vale mais que eu Vou lá onde tu quiser Dentro do meu caminhão E na baia da parceira Vou picar o meu garanhão Vagueiro play, vagueiro play Arranca, tanca, manda Porque meu cavalo é veloz Vagueiro play, vagueiro Vou botar a senha primeiro É nóis, é nóis Vagueiro play, vagueiro play Arranca, tanca, manda Porque meu cavalo é veloz Vagueiro play, vagueiro play Vou botar a senha primeiro É nóis, é nóis Meu parceiro Diego Santos Ó cara Paredinho do chefe Paredinho do Fc, ferramento Tempero da casa, meu patrão, erasmo Paredão dele, pinheiro Ó caia, corredor Carreta Carreta, mano, mano Deve o fornecedor, não tem Bora ver o chefe Flaque C10 Flaque C10 Ó pegada de forró Esse é nega, canto em forró Pegada boa, viva, show Flaque C10 Flaque C10 Paredão romântico de Caribe Azul Edson Murilo da Fotografias Meu advogado do Elias Valente Olha que toda banda Tem que ter pegada Todo cantor E tem que ter vogó E o forró Só presta se for tocada Olha a pegada Na banda do negão Olha que toda banda Tem Tem que, tem, tem, tem Olha que tem que ter vogó E o forró Só presta se for tocada Olha a pegada Na banda do negão Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo, lengo Calangado, calangado, calangado Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo, lengo Calangado, calangado, calou Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Não trago o telengo Tengo pelo teu parate Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Não trago o telengo Tengo pelo teu parate Olha que eu sou é forrozeiro Eu sou o Eflor Roseiro, não troco o telego, tenho pelo teu Paratibu Eu sou o Eflor Roseiro, eu sou o Eflor Roseiro, não troco o meu telego, tenho pelo teu Paratibu Poxa esse fole André Cachorro V.A.S. Profissão Zé Verdus Bora, Demi, Batista, Guto, Egaleta, Funeralia, São Sebastião Garaz dos Paredões, São Paulo Bora, Telfar Fox Cabreiro Olha que toda banda tem, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, olha que tem que ter joga e o forró Só presta se for tocar assim, olha a pegada da banda do doidinho Olha que toda banda tem que ter pegada, todo cantor e tem que ter joga e o forró Só presta se for tocar assim, olha a pegada da banda do negão Tengo, lengo, tenho, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Calangatu, 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 tenho low Eu sou eco-rozeiro, sou Não troco meu telego, tengo pelo teu pará Tipo, eu sou eco-rozeiro Não troco meu telego, tengo pelo teu pará Olha que eu sou Olha que eu sou eco-rozeiro Não troco meu telego, tengo pelo teu pará Tipo, grava aí sem gravação E se liga o cantor Ele é uma fada de forró Bora, ele sem a marca da boiada Vai descendo, vai trabalhando É cachorro, passa a mão Naquice de Deus Naquice de Deus E essa daqui é mais uma Pra tocar no seu coração Vem, vem, vem É assim ó Viu o que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo né? E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo um tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar E de mão dadas Que esse tempo que pediu E puta que pariu E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar E puta que pariu E tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar E o que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo hein? E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo um tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar E de mão dadas Que esse tempo que pediu E puta que pariu E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar E puta que pariu Que tá difícil E tá difícil Não consigo acreditar E mais quando você passar E de mão dadas Que esse tempo que pediu E puta que pariu E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar E puta que pariu E tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar E que a gente vai terminar Isso é o alto nível Falando de amor É meu parceiro Caindo, 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 caindo De bebo Caindo, caindo, caindo De bebo Caindo, caindo, caindo De bebo Com o copo na mão Desce E qualquer Que é rei E todo mundo sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado Todo mundo sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado É muito fácil É só se fingir De bebo Com o copo na mão Desce E de qualquer Que a gente vai caindo Caindo, caindo De bebo Caindo, caindo Caindo, caindo De bebo Caindo, caindo Caindo, caindo De bebo Com o copo na mão Desce De qualquer Que a gente vai caindo Caindo, caindo De bebo Caindo, caindo Caindo, caindo De bebo Com o copo na mão Desce De qualquer Que é rei Bora Rablar que você vê Forração Bora Jojão do Gerador Olha que todo mundo Sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado É muito fácil É só se fingir De bebo Com o copo na mão Desce De qualquer Que a gente vai caindo Caindo, caindo Caindo De bebo Caindo, caindo Caindo De bebo Caindo, caindo Caindo De bebo Com o copo na mão Desce De qualquer Que a gente vai caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo Caindo, caindo De bebo Com o copo na mão Desce De qualquer Carai, que os paredes De São Paulo Bora até o Fábio Bora aqui É o Matheus Santos A Aurora Marroca Meu patrão É vando Com o outro do maior Valeu, patrão Resvaldo Vai Ô, com razão E Zé Niga Eu tentou Black CDs Black CDs Só sai tudo Que o patrão Salaiva Black CDs Black CDs Eô, eô Mas não se apegue Na pegada Do vaqueiro Pegador Eô, eô Respeita Menino Que o vaqueiro Chegou Troquei o meu quarto De milha Numa dó De rachapada Com o paredão De som Que mais parece Uma muralha Tira a boca Do berrante Pra beijar A mulherada Soltei o meu chicote Pra mostrar Minha pegada Eô, eô Mas não se apegue Na pegada Do vaqueiro Pegador Eô, eô Respeita Menino Que o vaqueiro Chegou Eu já tomei Que é esse Que é esse Próximo De eventos Caralho De mim Batista Logo Tu e galeta Mulher Olha só Sebastião Doquei o meu quarto De milha Numa dó De rachapada Com o paredão De som Que mais parece Uma muralha Tira a boca Do berrante Pra beijar A mulherada Soltei o meu chicote Pra mostrar Minha pegada Eô, eô Mas não se apegue Na pegada Do vaqueiro Pegador Eô, eô Respeita Menino Que o vaqueiro Chegou Eu já tomei Dois litros E já tô indo Pro terceiro Derruba Vaqueiro Derruba Vaqueiro Eu já tomei Dois litros E já tô indo Pro terceiro Derruba Vaqueiro Derruba Olha que eu já tomei Dois litros E já tô indo Pro terceiro Derruba Vaqueiro Derruba Vaqueiro Eu já tomei dois litros e já tô indo pro terceiro Derruba, raqueiro, derruba, raqueiro Trava aí, Black CD, Guardiço, CDS Parendo é de fios, parendo é de pé pra pedir Parendo é de pé pra pedir, parendo é de pé no meu parceiro Caiu, blitz, é show Vai um pancadão, é que cachaça, fábrica do racha Carajos, parendo hoje são pra um Uh!